Música É isso mesmo, a nossa equipe de reportagem está aqui no residencial Terra do Sol 1, na quadra 4. Esta residência foi alvo da ação criminosa. E para a surpresa aqui da nossa equipe de reportagem, que foi solicitada por parte da proprietária Daniele, de apenas 29 anos de idade, ela teria saído para ir a um show aqui na cidade de Bacabal. E a Daniele Gomes, quando retornou, ao entrar na sua residência, se deparou a sua casa toda revirada e também na parede. E para a surpresa aqui dela, aqui no seu quarto, dá para você ver aqui nas imagens de André Luiz, os indivíduos levaram tudo, muitas coisas, reviraram tudo aqui, geladeira, levaram carne, levaram outros alimentos. E aqui ó, os elementos, ainda para ameaçar a vítima, para não denunciar, disse aqui ó, vai morrer, não passa. Falando aqui, o que os elementos fizeram no quarto dela, e deixou aqui uma declaração, te amo amorzinho, você vai morrer. E isso foi o que os elementos fizeram aqui no quarto da Daniele, já na madrugada, de quarta para quinta-feira. Vamos conversar aqui com ela, acompanha aqui André Luiz. Daniele, como você tomou conhecimento a respeito desse arrombamento? Foi já na madrugada, foi isso? Não, foi pela manhã, que me ligaram, falando sobre o ocorrido, às oito e meia, daí eu cheguei aqui e concluí tudo o que tinha acontecido. Eles arrombaram o portão, lá de fora, aí quando eu cheguei já estava tudo revirado. Levaram o que tampa aí? Levaram o ventilador, o liquidificador, a sanduicheira, o meu som, levaram roupas, sandálias, brinquedos, carnes, os alimentos que eu tinha comprado. Levaram muitas coisas. Prejuízo está a torno de quanto? Eu não sei te falar mais ou menos a quantidade, porque alguns deles eu consegui ainda o êxodo, que a polícia conseguiu, disse que estava abandonado, não há caras que eles levaram. Foi com o menor, né, de idade? É, 16 anos que ele tem. E o prejuízo grande para você agora, né, pintar as paredes? É, justamente, né, porque a gente que é um cidadão do bem que trabalha dia e noite, para ter as coisas, aí chega uma pessoa para fazer uma coisa dessa com a gente. Quanto tempo você mora aqui? Quatro meses. E já chegou com essa situação? Justamente, aqui nunca tinha ocorrido isso, né, a gente fica até com o medo agora de retornar para casa, e eles fizeram fazer uma coisa dessa novamente. Você tem algum suspeito assim? Em vista, sim. E ali no quarto ainda deixou a ameaça, né? Justamente, eu acho que querendo me intimidar. Só que, na mesma hora, eu fui na delegacia e chegando lá, eles mandaram eu ir lá na delegacia ali, ali perto da Tia Preta, lá eles mencionaram a polícia, eu vim com eles aqui. Levaram carne e tudo mais? Levaram carne, levaram arroz, biscoito, que eu tinha comprado para os meninos que eu tenho filho, né, levaram... Até cerveja? Até cerveja. Fazer a festa, o churrasco. Pois, justamente. O famoso ladrão fome zero, né? É, com certeza, é um ladrão pobre, né. Então, que obrigada aqui a Daniela, e aqui foi a residência aqui, ó, que eles entraram aqui na cozinha, ó, reviraram tudo, e ainda está tudo do mesmo jeito, ó, ela deixou aqui para a gente filmar, e eles tiveram acesso aqui, através dos fundos aqui dessa residência. Aproveitaram também para fazer a feira. Um não estava conformado com os objetos, abriram aqui a geladeira, ó, ainda deixaram aqui algumas carnezinhas ainda, mas o restante eles levaram carne e ainda cerveja. O ladrão fez a festa na residência da Daniela, aqui no residencial Terra do Sol. A polícia militar conseguiu recuperar alguns objetos, mas boa parte dele ficou com essa galera que praticou esse arrombamento, levaram cerveja, carne, tudo mais, fizeram churrasco. É o famoso ladrão fome zero aqui do residencial Terra do Sol 1.